Música Música Chega, chega Música 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 E alguns congressos não tem o que f хорош immediate Sem o que lhe pensou Tem a circuita milhicleasi No pawelem, a circuita pressuita Não pod+, no par está Tem a circuita pressuita Aí tal essas loutes Estão nanciangitando A CIDADE NO BRASIL Não é estranho e frumos E já de novo aiubi Que vremea não se-a trecut E fai-mei de placer Atâta que vai com você E já de novo aiubi Que vremea não se-a trecut E fai-mei de placer Atâta que vai com você Ai picioro susto a ta Ha, 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 ha Așa vai estar na sâmbal Eu e voce Você que não é um Usar Usar Iubește-mei de Iubește-meo Toa ce se potrivește Așa am făcut E eu A trecut em pareu meu Iubește-mei de Iubește-meo Toa ce se potrivește Așa am făcut em pareu Ai já binat la Iubi Landa-lã-lheide, mas e-á staircase, o cantor e-alã-lheide, Está lá-lheide na vaso, Tietê-lheide, mas e-alã-lheide, cenvas em fã Zum o som Auxa! Auxa mais no suscrito! Auxa! Auxa! Eu vou dar para os orígenes, para o dança, para as caras de toda a lumea. E aí, eu vou dar para os orígenes, para o dança, para as caras de toda a lumea. Ai, mochile, suspicionei, mochile, não place! Auz! Boa noite... E aí, eu vou dar pra os orígenes... Não sa boxing de bratanhaededam. E aqui, eu vou dar para os orígenes. E aí. Eu vou dar pra os orígenes. E se sentir, não sei, ai, lai, 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 lai Não se importe mais de me, ai, lai, lai, lai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL